11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 Feria do Moacir 11, 2, 3, 4 Feria do Moacir Decora aí Decora aí 11, 2, 3, 4 Feria do Moacir Decora aí Decora aí 11, 2, 3, 4 Feria do Moacir 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 No distrito do Marinho E em toda cidade Na zona rural E nas comunidades 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 Ei, você aí, bota em Moacir, bota em Moacir 11, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 É, se bora, boqueirão! 11, 2, 3, 4, é bom assim, vereador! Para vereador, eu já tenho candidato Para vereador, eu já tenho candidato 11, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4 Para vereador, eu vou votar assim 11, 2, 3, 4, vereador, Moacir 11, 2, 3, 4, vereador, Moacir Decora aí, decora aí 11, 2, 3, 4, vereador, Moacir Decora aí, decora aí 11, 2, 3, 4, vereador, Moacir 11, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4 No Distrito do Marinho e em toda cidade Na zona rural e nas comunidades No Distrito do Marinho e em toda cidade Na zona rural e nas comunidades São diz 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4 Ei! Você aí, vota em Moacir Vota em Moacir Ei! Você aí, vota em Moacir Bota em Boasim, 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 11, 2, 3, 4 É simbora, bocanhão! 11, 2, 3, 4 É forte, liberiador! 11, 2, 3, 5